E vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E você vai, 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 e você vai pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei a outra Beijei a boca dela como antes, eu beijei sua boca Peço em ostentação, ágil por maldade, só feriu meu coração E eu sendo otário vivendo de ilusão, dessa vez não tem perdão E você vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E você vai, 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 e você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Beijei a boca dela como antes, eu beijei sua boca Peço em ostentação, ágil por maldade, só feriu meu coração E eu sendo otário vivendo de ilusão, dessa vez não tem perdão E você vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E você vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E você vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também E você vai, 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 você vai me pagar todas essas noites que você fez chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também Cansei de ser um trouxa e aprendi a maltratar também H.I.B.O.N.E.S.O.G. H.I.B.O.N.E.S.O.G. H.I.B.O.N.E.S.O.G.